Apresento-me aqui hoje para lembrar do início da novena Nossa Senhora do Carmo. Festa no dia 16 de julho. A oração apropriada é esta. Salve Rainha do Carmelo, hoje venho para consagrar-me a vós. Pois a toda a minha vida é uma pequena retribuição pelas lúmeras graças que Deus me concedeu para as vossas mãos. Vós que olhais com singular benevolência para com os que estão revestidos de vosso escapulário, suplico-vos, ampareis com vosso poder a minha fraqueza, com a vossa sabedoria, disipeis as trevas de meu espírito e aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, a fim de que o Paz rendemos todos os dias o preito humilde de minha homenagem. Que o Santo Escapulário atraia continuamente sobre mim os vossos olhares misericordiosos. Seja-me ele o penhor de vossa especial proteção das lutas de cada dia, para que eu possa ser fiel a vossa e ao vosso filho. Que o Santo Escapulário de mim afaste quanto é pecaminoso e constantemente evoque na minha memória o dever a limitar-vos e de revestir de vossas virtudes. Desejo esforçar-me e viver suavemente unido ao vosso espírito e oferecer tudo a Jesus por vossa e transformar minha vida em espelho de vossa. Meu lar de caridade, paciência e mansidão e espírito de oração. Amparai, minha mãe, andalbidíssima, com o vosso constante amor, para que o dia seja dado a mim, digno pecador, trocar a vossa escapulária com a vossa inupcial e evitar convosco o Santo Carmelo no reino de vosso filho. Amém. Nossa Senhora do Carmo, orai por mim.